Oi maternal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma experiência para você fazer com a família. Você vai precisar de duas folhas. Pode ser de revistas, jornais, folha sulfite, o que você preferir. Uma você vai deixar assim, lisinha, do jeito que você tirou da revista ou que você pegou do jornal. A outra você vai amassar bem amassadinha, assim. Depois você vai fazer assim, erguer lá no alto e soltar. Quem caiu mais rápido? A folha amassada ou a folha lisa? Legal essa experiência, né? Depois você vai registrar lá na postila do integrado, na página 27, você vai colar aqui a folha que você amassou e a folha lisa. Combinado? Beijos!